Bora falar do imposto de renda agora? Vamos, Pátio. Estou aqui com o Jorge Martins, supervisor do imposto de renda. Pode falar, Manu. É porque o prazo, só para o pessoal alertar, que o pessoal deve estar pensando que a gente está louco, né? Falar de declaração do imposto de renda, o prazo já acabou. Só que tem gente que perdeu o prazo e tem gente que errou na declaração para entregar ali com pressa, né? Para não perder o limite. Sempre tem. Por isso que a gente está aqui com o Jorge Martins, que é supervisor do imposto de renda, para explicar para a gente quem ficou para trás, quem não fez a declaração no prazo que terminou na sexta-feira, como que deve proceder agora? Bom dia para você, Jorge, para o senhor. Explica para a gente como que deve proceder. Ainda dá tempo de tomar alguma medida aí para não cair na malha fina, não ter que pagar a multa. Como que fica? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. Pois é, embora tenhamos ultrapassado a expectativa inicial, que é de 1 milhão e 417 mil, né? Sempre uns 15 ou 20 mil goianos acabam entregando fora do prazo. A pessoa que vai entregar agora, ela vai estar sujeita a uma multa de 1% ao mês, que é o caso do imposto de renda devido, sendo que a multa no máximo é 20%, porém a multa mínima é de R$ 145,74. Além disso, a pessoa, estando obrigada a não fazer a declaração, fica o CPF pendente de regularização. Não pode praticar nenhum ato de natureza econômica, né? O que essa pessoa tem que fazer agora? Tem alguma medida a mais que ela pode fazer? Entrar no sistema? O que ela pode fazer? Bom, as pessoas que não fizeram a declaração, elas vão baixar o programa, preencher a declaração e enviar, como já está no programa, já com a versão nova, já vai gerar uma multa pelo atraso na entrega da declaração. A partir daí, ele vai já, então, pagar o boleto do imposto e da multa, se ele quiser, já pende com a Receita Federal. Você pede para mim, quais são os impedimentos por conta do CPF? A pessoa não pode tirar a carteira do turista, requerer benefícios do INSS, comprar ou vender imóveis, movimentar a conta bancária, enfim, não pode praticar nenhum ato de natureza econômica se ele não regularizar o CPF fazendo a declaração do Imposto de Renda. Agora, as declarações, inclusive, superaram as expectativas, né? É, a expectativa é de 1 milhão e 417 mil, foi de 1 milhão e 442 mil em Goiás, né? Embora tenha superado a expectativa, é uma estimativa nossa, sempre tem alguns que vão ficar para depois do prazo. Aquelas pessoas que declararam ali, enviaram porque tinham que enviar de último momento, precisam fazer uma retificação, como proceder, qual o prazo para fazer essa retificação também? A pessoa que fez, então, para retificar, agora ela tem que retificar o quanto antes? Ela tem que retificar antes de ser intimada ou notificada pela Receita. Porque se ela fizer espontaneamente, se tiver diferença de imposto a pagar, ela vai pagar essa diferença com juros da taxa Selic e multa de mora de, no máximo, 20%. Se ela esperar ser intimada ou notificada, a multa passa para 75%. Se tiver alguma inconsistência, algo errado, aliás, a pessoa, ela é notificada? Normalmente, sim. Normalmente, a pessoa, ela é intimada para apresentar documentos, ou, se for o caso, para regularizar a situação. Mas é sempre bom ela verificar isso com antecedência, justamente para evitar a multa de ofício. Porque se ela fizer espontaneamente, ela vai evitar a multa de ofício. Qual o prazo para essa notificação? A notificação, ela pode ocorrer a qualquer momento dentro do prazo de 5 anos. Então, o contribuinte tem 5 anos para regularizar. Mas essa intimação, normalmente, ocorre no ano seguinte ao da declaração. Muito obrigada pelas informações. Manu, está aí, né? O importante era ter feito dentro do prazo. Mas passou, agora vai ter que pagar a multa? Não tem jeito. Mas tem que correr atrás para não ter aqueles impedimentos, né? Por conta do CPF que fica cancelado, não tem como tirar passaporte, bloqueio de conta bancária também pode acontecer, fica impedido ali de fazer financiamentos. É uma dor de cabeça, Manu. Então, quem não fez, agora é correr atrás do prejuízo. Eu volto com você. Eu fiz, graças a Deus, tudo certo. Estou só esperando agora a restituição, Pátia. Obrigada pelas informações. Agradeça ao Jorge também pelos esclarecimentos para a gente aqui no Goiás No Ar.